E aí galera, fala aí galera, só de boa, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e adetivar o sininho Então vamos jogar uma partida ranqueada aqui pra vocês, meu primeiro vídeo no canal E eu vou bater um mínimo de like, 10 mil likes Então tá, vamos agora jogar, eu tenho que ficar concentrado no jogo, senão é ruim de jogar Então vamos lá começar Vamos pular aqui já né galera, aqui ó Aí eu já vou falar um negócio pra vocês O meu facebook tá no nome da minha tia, eu ganho o celular dela Então tá Lisandra Renata Então daqui a pouco eu boto meu nome, calma Vamos começar aqui com a nossa mochilona Vou pegar aqui já né negra Pega aqui Vamos aqui ó Vou pegar uns negócios aqui Vou pegar um capa de 2, vamos ver aqui Agora eu vou tentar de Sniper ou não, não sei Acho que não Vou pegar essa né galera Melhor Melhor Pegar M500 E trocar pelas G80 Opa, já vi um G8 Mas... tem um cara lá embaixo, galera, tem que ficar, depois já matei uma ali, tem que ficar bem atento, não sabe como é que é as coisas, tem que pegar couve você tem quefre, tudo bem, então Assim. Matei dois já nesse vídeo, né, pra deixar mais alegre, né. Então vamos pegar a panela aqui, trocar pra ela, ó, vou ficar com ela, tá melhor. Então vamos lá, né, galera, vamos ver um daqui das caras, esse cara, filha da mãe, fugir ali com esse coenho. Vamos ver onde é que ele tá, né. Eita porra! Me esqueci desse negócio, me lafquei. Tem que ficar aqui, né, quietinho. Saiu ainda bem, né, porque senão saiu uma risca de vida. Então vamos lá pegar os negócios aqui, não tem nada. Será que mataram ele? Parece que eu tô vendo um negócio lá em cima. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Então tá, né, galera. Esse vídeo ainda não vai terminar por aqui mais. vinte e um, vinte e duas pessoas pra nós matar. Esse cara morreu mesmo, mano? Eita porra, que, vamos lá. Eita porra! O que eu tô vendo? Vinte e um, vinte e um, vinte e dois, né? Vinte e dois, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e dois. com leite brindadão gostei esse é o Zé Lutin vamos então lá vamos tá ganhando uma partida ranqueada pra ver, tentar é uma partida ranqueada que eu mostrei pra vocês eu perdi minha outra conta mas já tô nessa outro dia eu vou gravar um vídeo prometi pra vocês que eu vou gravar um vídeo comprando um Aziz skin botar diamante no free friday e quem deixar mais o like pra mim eu dou 500 diamante pra cada um beleza galera já tem mais ali ó eu já vomito eu tirotei com eles mas se eu morrer eu não posso fazer nada né mas aqui nós é mestre né nós peguei fazer já um negócio aqui certo pra ver onde que estamos que eu tenho que ver primeiro pra depois ir lá no drop tá tá bom pessoal se não eles te matam mas eu acho que eles me mataram que o cara tava ali não tem meta né vamos dar uma chegada ali no drop deixa eu ver a pessoa aqui me feri tem ninguém tem ninguém tem ninguém tá livre ó tá livre eu vou te ver vou te ver que eu vou te ver com a arma que tinha lá no drop ela não é boa tá gente só pra quebrar gel tem que achar o cara aqui cadê esse cara cadê 10 quichos 10 quichos vamos ver se ele vai ter que vir pra casa se ele tiver ali né então eu não sei se ele tá ali vamos ver se ele tiver ali né vamos ver se ele tiver ali né vamos pisa olhada aqui pra cima né não existe quem são né só tem que achar a esquina panel castanheiro vai ter que ver se é de graça agora pode correr né agora tá ferrado então acho que eu vou ganhar essa partida então já vai deixando o like aí na galera até menos uns 10 mil likes a galera morri eu tava bugando então eu quero deixar uns deixa eu quero pedir pra vocês deixar uns like aí né galera deixar o like aí então vamos sair aqui e até a próxima galera eu como que eu falei pra vocês eu perdi minha conta eu tô em bronze agora então mas então tá galera tchau aí eu já vou lembrar vocês amanhã eu já volto com um vídeo novo de novo quero falar pra vocês que deixar mais ou menos uns 10 mil likes nesse vídeo eu já agradeço e dou 500 diamantes tchau falou até a próxima galera galera galera